E aí galera, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para desejar um feliz ano novo para vocês e mostrar aqui para vocês o que eu vou comer no nosso ano novo. Receitas tiradas desse livro aqui, que são as plantas não convencionais que tem no Brasil que as pessoas não sabem que pode comer. Então eu estou aqui com esse prato que eu peguei algumas coisas aqui de dentro, que foi as plantas, desenvolvi essa receita aqui e olha só para vocês verem, dá um zoom aqui, olha só que delícia. Essa aqui é a caldeirada dos frutos do mato misturado com várias castanhas, inclusive a castanha de caju. Então você quer passar o seu ano novo saudavelmente, não comendo porcaria, comendo coisas que vai abençoar o seu corpo, o seu sistema imunológico, está aqui. Compre esse livro aqui, olha aqui as plantas que você pode comer aqui, que está contida aqui, que tem no mato na frente da sua casa, tem no mato na frente da sua casa e você faz uma receita top, que vai estar aí auxiliando o seu sistema imunológico, sendo saborosa e te dando muita saúde. Então é isso aí, Samuel Camargo desejando para você um feliz 2017, com muita paz e muita saúde. É isso aí galera, valeu!